Oi, eu sou a Carol Esprisci, eu sou designer de interiores e no vídeo de hoje eu vim trazer oito decorações que eu não terei em casa, mas eu acho bonitas. A primeira é aquela paleta de cores bem escura. Sabe aquelas casas assim quase all black? Eu acho muito chique, eu acho muito elegante, mas eu não conseguiria ter na minha casa. Eu acho que é muito escuro, gente. Eu amo tudo muito clean, mas eu acho elegantíssimo esse estilo todo escuro, eu acho muito bonito. Um exemplo aqui pra vocês dessa imagem, é tudo escuro, a parede escura, o sofá escuro, o tapete escuro, o piso escuro, enfim. Tá chique, elegantíssimo, assim, o estilo minimalista, mas eu não ia conseguir ter essa paleta de cores na minha casa. Próxima coisa que eu acho lindíssimo, mas eu não teria na minha casa, é o estilo de decoração industrial raiz, né? Quando a gente fala aquele bruto, com materiais rústicos, né? O concreto aparente. Eu não teria na minha casa, meu apartamento até tem um pouco do estilo industrial, mas eu gosto mais de uma coisa bem minimalista e clean. Um exemplo aqui pra vocês, essa sala tem a parede aí no concreto completamente aparente, as canaletas de alumínio passando ali também, todas expostas. É uma coisa que, pra mim, não me agrada aqui na minha casa, apesar de que eu acho lindíssimo. Acho que quem tem, tem a personalidade, sabe? Você sabe que uma pessoa tem a personalidade pela decoração da casa dela. Se você tá com dificuldade de identificar o seu estilo de decoração, talvez identificar a sua paleta de cores também, e saber o que que combina e o que não combina aí pra sua casa, a minha consultoria vai ajudar você. É só você acessar o site carolespris.com, lá tem todas as informações de como funciona a nossa consultoria, ou você pode apontar o seu celular pro QR Code que tá aparecendo aqui na tela. Lembrando que nós atendemos o mundo todo falando português. Próximo item, tecnicamente eu teria na minha casa, mas o Renan, que é meu marido e sócio desse canal, falou que não, esse item não entra aqui em casa, eu não gosto dele, que é o espelho orgânico. O Renan não gosta de jeito nenhum de espelho orgânico. E assim, né gente, o casal ele precisa colocar na balança, né? É, às vezes a gente cede algumas coisas, às vezes eles cedem algumas coisas, e a gente vai montando aí a nossa casa. Mas eu particularmente gosto do espelho orgânico, ele já não é muito fã, e eu quero saber de você, se na sua casa vocês precisaram ceder por algumas coisas também, ou você escolheu tudo, ou o seu companheiro, sua companheira, cedeu tudo, enfim, quero saber como que é por aí. Ou se você é uma pessoa que mora sozinha também, fez tudo do seu jeito, quero saber, comenta aqui embaixo pra mim. Aqui um exemplo de um espelho orgânico bem marcado também, hoje que tá chegando bastante desse estilo de espelho orgânico, e tem aqueles que é quase um redondo, né? Ele tem só algumas ondinhas mais leves. Um item um pouco polêmico aqui neste canal é o tapete persa. Acho lindo, gente, acho muito bonito, mas eu não teria na minha casa, por quê? Ai, mas tapete persa é caríssimo. Mas é aquele negócio, nem tudo que é caro é bonito, nem tudo que é caro vai combinar com tudo. Não estou dizendo que não é bonito, porque eu já falei que eu acho muito bonito. Mas eu não teria na minha casa, porque não faz parte do meu estilo de decoração. Ele é um tapete muito marcado, é um tapete que ele traz, assim, uma presença muito forte pro ambiente. Então ele precisa ser a presença do ambiente ali, ele precisa chamar a atenção e se misturar com as decorações que tem. E na minha casa não tem como, a gente faz um estilo minimalista aqui, bem leve, bem clean. Então ele não se encaixaria. Mas um exemplo aqui é um pouco de um estilo borrô com uma misturinha do estilo industrial. E ficou lindíssimo, ele tem toda a atenção ali naquele ambiente. O desenho dele chama a atenção, complementa o restante da decoração. Se você está gostando do nosso vídeo de hoje, não esquece de deixar um curtir aqui embaixo. E se você chegou agora, já fica por aqui e se inscreve, porque nós temos vídeo de segunda a sexta. E essa semana, lá na turma da decoração, vai sair um vídeo sobre como usar adornos no rack. E se você quiser fazer parte da turma da decoração, é só você acessar o link que tem aqui na descrição do vídeo. Outro item de decoração que eu acho lindo, gente, fofíssimo, é a geladeira retrô. Eu acho muito bonitinha, de todas as cores. Vermelho, amarelo, azul. E eu trouxe essa imagem de referência aqui, que ela é um retrozinho, mas é um retrozinho branco, off-white. Tá muito legal, ela tá linda, combinando muito bem com a mente, que tá até meio moderninho também. Fica muito bonitinho. Eu não teria na minha casa, não acho que combinaria com o meu estilo de decoração aqui também. Mas aquelas geladeirinhas pequenas da Brastemp também acho uma graça. Adoro o modelinho delas. Principalmente aquela marsala com os pezinhos no rosê. Eu acho muito fofo. Próximo item é polêmico também, que é o canto alemão. Tem quem ame e tem quem odeie. Muitas vezes a gente acha que o canto alemão vai ajudar a diminuir um pouco do espaço que você vai tomar com a mesa. Mas nem sempre isso acontece. Eu acho muito bonito. Mas eu não acho funcional. Porque a pessoa geralmente que tá lá no canto, se ele é fechado pra um dos lados, ela tem que ficar pedindo licença pra outra que tá sentada na ponta, levantar pra ela sair. Eu acho isso tão chato. Eu acho bonito, sim. Mas eu não faria na minha casa. Aqui é um exemplo desses que se a pessoa estiver sentada lá na ponta, o da pontinha de cá precisa levantar pra ela poder sair. Então, até pra você se encaixar ali, é complicado que você vai se arrastando lá pro canto, né? A cadeira não. A gente puxa lá pra trás e tá tudo certo. Nesse caso, a cadeira se encaixaria normalmente. Claro que também a pessoa aqui da ponta, ela teria que sair pro da outra e ir pra lá. Mas essa mesa poderia vir um pouquinho mais pra cá também, que não teria problema. Outro tipo de decoração que eu acho muito legal, principalmente se você sabe trazer ela, é a decoração mais divertida, a decoração mais despojada. Sabe aquelas que você traz uns móveis retrôs junto e ela fica muito legal, sabe? Parece que você sente a história do ambiente. Eu acho sensacional. Inclusive, eu já atendi uma cliente que praticamente todos os móveis que ela tinha ali na sala dela foi da avó dela e acabou ficando ali pra ela. Eram bem antigos, mas todos lindos. E a gente conseguiu trazer esse estilo retrô, que vai ficar muito legal, né? Foi bem recente a consultoria, então ela ainda vai começar a mudar algumas coisas. E eu adoro, eu acho que traz muita essência. Eu não me identifico muito com esse estilo. Eu acho que ele fica muito legal, mas eu sou uma pessoa que eu gosto das coisas muito certinhas, assim. Então, quando sai muito do estilo, me incomoda um pouco. Eu não sei se eu conseguiria trazer isso aqui pra minha casa, mas um exemplo. Olha que lindo esse ambiente, com cadeiras diferentes. Todas as cadeiras aqui eu amo, porque eu acho que elas têm uma história incrível, assim, os modelos. São lindas. E aqui tem toda uma mistura, mas que elas se conversam e ficou muito aconchegante. Dá pra sentir uma história dentro desse ambiente. Aqui, gente, olha que legal o teto pintado. É uma coisa que eu acho lindo, que eu acho que fica muito legal se você sabe trazer a personalidade da decoração pra sua casa. Eu não teria aqui em casa, eu acho que não combina também muito com o que a gente traz aqui no nosso estilo de decoração. Mas, olha a personalidade que traz pra esse ambiente esse teto pintado. Também as cadeirinhas todas de cores diferentes, modelos diferentes. Eu achei uma graça. E a planta ali no meio, ela traz todo o charme da natureza que precisa pro ambiente. E, por último, é um estilo de decoração que eu não traria pra minha casa no geral. Porém, eu trouxe pro estúdio, que é o estilo art deco. O art deco, ele entrou bem forte ali entre 2020 até 2022, assim, mais ou menos. Foi bem usado. Agora não está tanto. E o estilo art deco foi a inspiração pra eu trazer aqui o meu cenário, o formatinho da minha poltrona, a luminária. E ele também trouxe aí o art deco em 2021 com o neon, né? O neon, assim, um pouquinho da pegada do estilo anos 80. Então, eu trouxe aí essa mistura aqui pro meu cenário. Mas, pro restante da casa, eu não traria, gente. Acho um estilo de decoração muito marcado, que com o tempo ele fica cansativo, porque as cores são muito chamativas, são muito fortes. Mas, pra algo como um cenário, eu acho que ele fica muito legal. Aqui eu trago um exemplo pra vocês, que lembra até um pouquinho da paleta de cores aqui do canal. Parede no fundo azul, o dourado, a poltrona no rosa, que temos aqui a poltrona no rosa. Dourado, nós temos a luminária e a mesinha. Então, a gente tem vários elementos, como vocês podem ver, bem parecidos com a imagem. E essa última imagem, ela traz aí um art deco bem rosa, com um pouco de vinho, né? Um vinho, não chega a ser nem vermelho. Um vinho, as mesas bem diferentonas, bem marcadas, com bastante dourado também. E a luminária de globo leitoso, que eu acho que ainda vai ficar por um tempo aí, que o pessoal tá amando usar. Bom, gente, esse foi o meu vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. E eu quero saber de você, o que que você acha lindo, mas não usaria na sua casa? Comenta aqui embaixo pra mim. Se você ainda não me segue nas redes sociais, todas são arroba carol esprício. E desse lado, eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo.